E aí, pessoal, como é que tá a República das Bananas, hein? Pegando fogo, literalmente. Pois é, como não era de se esperar diferente, a cada dia que passa, a cada clique, uma pose. O negócio tá difícil. Os deputados estão pressionando o Lula, adivinha pra quê? Pra pedir a prisão de um dos seus aliados. Seria quem, hein? Seria o ministro Alexandre de Moraes, que o Lula tem que pedir a prisão? Já sei, do Pacheco? Ah, talvez do Silvio Almeida, da Deolane, que já tá presa, do Maduro. Eu vou explicar pra você, eu vou contar isso aqui em primeira mão. Outro ponto que chamou atenção é que, sabe, o Exército, as Forças Armadas, a Polícia Federal, a Abin, vem sofrendo muito questionamento por causa da atuação do Lula, que emparelha essas instituições, essa é a acusação da oposição contra a oposição. E agora, o Lula acaba de fazer um decreto, por decreto, ele autorizou o uso das Forças Armadas em um momento crucial e questionável do Brasil. Vamos falar sobre isso? Pois é, tem muita coisa pra gente mostrar pra vocês aqui. Então não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar, isso é muito importante, aqui pro crescimento do nosso canal e, realmente, muito obrigado pela confiança que vocês têm no nosso trabalho. Vamos lá, vamos começar. Pessoal, é o seguinte, os deputados, eles estão articulando e querem que o Lula peça a prisão do ditador Nicolás Maduro, seu grande aliado, que gera polêmicas e mais polêmicas. Um grupo de deputados federais bolsonaristas, de oposição, articula para que a Comissão de Relações Exteriores, que é a Credem, da Câmara dos Deputados, faça um pedido formal ao Itamaraty, visando a prisão do ditador venezuelano, o Nicolás Maduro. Na semana passada, os parlamentares protocolaram requerimento nesse sentido. No documento, solicitam que a Credem peça a Lula, por meio do Itamaraty, que formalize o pedido de prisão de Maduro ao Tribunal Penal Internacional. Solicitamos que o presidente da República encaminhe ao procurador do Tribunal Penal Internacional, já direto para o TPI, tá, pessoal? Pedido de emissão de mandato de prisão contra o Nicolás Maduro, pela prática de crimes contra a humanidade, foi o que escreveram os deputados. O pedido foi protocolado pelo deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, que é do PL de São Paulo, que se autodenomina príncipe, mas conta ainda com as assinaturas de outros parlamentares. E aqui tem a lista de vários parlamentares, né? Inclusive o Ricardo Salles, Salles Neto Farrou, Pastor Gil, o Eduardo Bolsonaro, Mário Frias, Rodrigo Valadares, General Girão, Zucco, Marcel Van Hatten, Marques Polon, Daniel Reiner. Afinal, só gente boa aí que assinou o pedido. O que a gente tem aqui, né, nessa pressão? Isso diz muito. Olha, a gente tá num momento em que o foco aqui na América do Sul é a relação do Lula com o Maduro. Sabe, todos os países democráticos pediram, né, a prisão, não a prisão, pediram que seja rechaçado a eleição do Maduro, que isso foi uma fraude, uma grande fraude. Só que o que chamou a atenção aqui é que a Argentina foi além. Ela já falou, olha, eu vou endossar aqui um pedido ao Tribunal Penal Internacional. E o Milley fez a convocação para que outros também o façam. Então, ao que tudo indica, logo, logo, o Uruguai tá fazendo esse pedido também, Nayib Bukele, de El Salvador, enfim, Paraguai, já começam a cobrar aqui uma possível prisão do Maduro. Os deputados mandaram esse presentinho de grego pro Lula. Por quê? Porque se o Lula assina, ele rompe de vez suas relações com o Maduro. Se o Lula não assina, ele endossa de vez que ele é contra a prisão do Maduro. E a oposição tem mais uma arma pra jogar, né, contra o Lula no futuro. Uma vez que há possibilidade do Maduro ser condenado. E o Lula fica ali como uma pessoa conivente com isso. Então, assim, o olhar do mundo hoje, o The Washington Post fez uma matéria com críticas ao Brasil e os flertes com o autoritarismo, com ditaduras. Cara, é mais uma munição contra o Lula. Então, os deputados estão articulando bem. Vamos lá, vamos falar de uma matéria que foi publicada no R7. Então, sempre citando a fonte pra vocês, isso aqui acendeu uma luz de alerta em muitos deputados de oposição. O governo autoriza o uso das Forças Armadas no esquema de segurança das eleições 2024. Olha só, lê isso aqui comigo que é bem preocupante. O governo federal publicou um decreto nessa segunda-feira que autoriza o uso das Forças Armadas no esquema de segurança das eleições de 2024. Segundo o texto, as localidades e o período de atuação das Forças Armadas serão definidos conforme as diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, o Lula acaba de assinar um decreto colocando as Forças Armadas subordinadas ao Tribunal Superior Eleitoral. É isso mesmo que você está vendo. A autorização é assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo ministro da Defesa, o Múcio, e por Marcos Antônio Amaro, do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Se homens atuarão para garantir a normalidade da votação e a apuração dos resultados do primeiro turno que vai acontecer no dia 6 de outubro. Tá. O que chamou a atenção aqui? Chamou a atenção o seguinte. Há uma crítica por parte da oposição pelo excesso de politização do Tribunal Superior Eleitoral. E os militares estão, literalmente, com base nesse decreto, subordinados agora aos poderes da Carmen Lúcia, que tem críticas quanto a ela, inclusive naqueles diálogos que foram revelados pelo jornalista, o Glenn Grimald. Num trecho do diálogo, eles falam que ela é muito ideológica, muito mais à esquerda do que o próprio Alexandre de Moraes. A crítica é que, na Venezuela, esse modelo de gestão é otimizado. Tem um economista, o cara é muito bom, ele foi acompanhar as eleições na Venezuela, o Bruno Musa, e ele fez comentários sobre a forte presença dos militares. Já um jornalista, que é de esquerda, que é o Pedro Doria, do Canal do Meio, ele falou que, lá na Venezuela, sob o pretexto de fazer a segurança, os militares, literalmente, interferem. Eles quase que entram dentro das urnas com os eleitores. Então, a preocupação hoje é que esse caminho possa ser tomado aqui no Brasil também. O fato é que as decisões do TSE hoje é assim. Olha, todo mundo pode fazer corte. Até a direita começar a ficar forte nos cortes, como é o caso do Pablo Marçal. Começou a ficar forte, eles querem tornar isso crime. Querem fazer com que quem fizer isso pode ser detido e tenha até ineligibilidade. Então, o que a gente começa a observar é que, sim, o TSE toma suas próprias decisões, eles têm um poder de polícia regulamentar, e agora eles têm o exército do lado deles. E aí, você concorda com isso? Não concorda? Tendo em vista o governo que está aí, o que você fala sobre isso? Deixa no comentário, que é importante. Agora, não vou colocar uma notícia grave. É assustadoramente grave, sabe? Mostra que a política no Brasil não é levada a sério nem um pouquinho. Numa gravidade como essa, dessa matéria que eu vou te trazer agora, a mídia deveria estar reverberando e repercutindo isso aqui aos horrores. Mas não está nem aí. Um ou outro jornal trata do tema e, sabe, de forma bem capenga, tá? Você lembra do caso Marielle Franco? O quanto a esquerda falava da Marielle Franco? O quanto o assassinato da Marielle Franco repercutiu nas redes? Porque imaginava que era o Bolsonaro. Depois, quando ficou provado que era só mais uma perseguição da esquerda, ninguém mais fala do caso. Só que aquilo não é um caso isolado. Eleições deste ano, deste ano, 40 candidatos já morreram antes da campanha. Então, assim, antes até de anunciar pessoas que simplesmente falaram eu sou pré-candidato. Por exemplo, no Ceará, teve dois candidatos do PL. Falou, eu sou pré-candidato. Poupou. Acabou. Só de anunciar que era pré-candidato. O mais recente agora, um caso de um prefeito que queria reeleição, fez uma denúncia no Rio Grande do Norte, se eu não me engano, fez uma denúncia de que havia um esquema ilegal dentro da cidade. Mataram ele, que é o prefeito, candidato à reeleição, e o pai dele, que era vereador da cidade, foi fuzilado, metralhado dentro do carro. E assim, deixa pra lá, só mais um. Hoje, se você perguntar quem foi Marielle Franco, você sabe responder, se eu te perguntar. Agora, se eu te perguntar qual o nome dos dois vereadores do PL que foram brutalmente assassinados lá no Ceará, você não me sabe responder. Se eu te perguntar, e aí, quem foi o prefeito que morreu lá no Rio Grande do Norte, lá com o pai dele, foi brutalmente assassinado por denunciar esquemas lá? Você não vai saber. Então, eles fazem, sinceramente, um verdadeiro, assim, um circo, né? Então, aquilo que interessa, não importa a gravidade. Eles falam. Mas isso aqui não é coisa nova, não. Essa matéria aqui é de 2020, tá? 2020. As eleições de 2020, prefeitura, olha isso, pelo menos 84 candidatos nas eleições foram assassinados durante as campanhas. Além disso, cerca de 80 concorrentes sofreram ataques e sobreviveram. Especialistas apontam que o risco e o medo enfraquecem o processo eleitoral. O crime organizado tomou conta da política brasileira. Vocês sabem disso. Então, não é novidade pra ninguém. Teve até denúncias de que municípios do Rio de Janeiro, por exemplo, se você chegasse lá e falasse, ó, você tá aliado a partido tal, certo partido, né? Você entra. Se não, se você pisar aqui, você tá morto. Pois é, esse é o nível. Então, assim, até um banco, o PCC, tinha pra fomentar candidatos a prefeitos e vereadores com 8 bilhões em caixa. Mas é lógico, é muito mais preocupante, muito mais grave uma postagem no X do tio do Zap. Ora, bolas. Temos que dar atenção pro que é realmente sério no nosso país. Gente morrendo porque se candidatou e não é do esquema? Ah, isso não incomoda ninguém. Mas se postar no X, multa, 50 mil, vai pra cadeia. Pois é. Olha só. Matéria da Gazeta do Povo. O Supremo Tribunal Federal e o Alexandre de Moraes estão imersos na política até o pescoço, diz The Wall Street Journal. Cara, isso aqui é inevitável, né, da gente discutir um assunto como esse. Isso porque é vedado um juiz participar de atividade política partidária. E quando você tem um jornal internacional e, diga-se de passagem, left, né, bem à esquerda, dizendo que, cara, o tribunal brasileiro é nível Venezuela. Cara, tá num nível, assim, de politização até o pescoço. É um nível que eles falam, ah, tá até o pescoço. Coluna de opinião de The Wall Street Journal, publicada nesse domingo, coloca o STF e o ministro Alexandre de Moraes como responsáveis pela deterioração da liberdade de expressão no Brasil. O texto do Wall Street Journal, assinado pela colunista Mary Anastasia O'Grade, comenta sobre a decisão de Moraes em bloquear o X, medida que, segundo a jornalista, teria sido tomada para silenciar aqueles que contestam a versão oficial da verdade do Estado. Olha que nível tá chegando a coisa. O'Grade é responsável pela coluna The Américas do The Wall Street Journal. Ela faz a cobertura de toda a América Latina. Espaço semanal sobre política, economia e negócios na América Latina e no Canadá. Ela também integra o conselho editorial do jornal, sendo responsável pelos editoriais do Wall Street Journal. A jornalista ressalta que a repressão à liberdade de expressão e a negação do devido processo ilegal no Brasil remonta a 2020. Aí tá falando que tá igual à época do Bolsonaro. E que agora tá piorando. O texto do Wall Street Journal ressalta que o grande problema, que parece ainda não ter sido identificado por parte dos brasileiros, é que o STF, liderado por Moraes e outros, compartilham sua sede de poder. Estaria, há mais de quatro anos, envolvido na política nacional. Até o pescoço. Então, assim, é lógico. Eu falei pra vocês. É um jornal de esquerda. Mas esse é o ponto que eu quero discutir com vocês. Não é mais uma discussão bolsonarista, da qual a mídia fítica ridicularizando. Eu quero ver aqui, essa turminha da left aqui, eu quero ver a Globo, Eduardo Moreira, Reinaldo Azevedo, falar, não, gente, o Wall Street Journal é um jornal bolsonarista, de direita, de extrema direita. Não vai rolar. Porque todo mundo sabe que não é. O que a gente vê hoje, cara, é gente como o Boric, presidente de esquerda, questionando a saída do X do Brasil. E falou, opa, que democracia é essa? É questionando o Lula limpando o bumbum do Maduro ali, com lencinho de pelica. Ué, mas peraí, ô. Tá na hora de juntar o traseiro desse ditador aí? E você fica passando pano? Então, assim, cara, a gente hoje tá indo pro que há de pior, né? No cenário internacional. E ainda teve uma galera que falou, ah, o Brasil vai voltar a ser reconhecido pelo mundo. Voltou. A gente não esperava que era tão triste assim o reconhecimento que nós teríamos, né? Um reconhecimento bífio, de autoritarismo, de falta de diálogo, de um país de repressão, né? Enfim, o Guedes avisou. Venezuelou tudo, né? Estamos na Brazuela. Mas nem tudo são espinhos. Algumas flores também. Tem matéria que a própria Globo traz pra vocês. Há menos de um mês das eleições, a esquerda sofre com rejeição a seus candidatos nas capitais. Será por quê, né? Pessoal, e assim, é estranho. Por exemplo, o Zema é um candidato de direita. Foi eleito no primeiro turno em Minas Gerais. Os prefeitos, quase 80%, foram eleitos. Mais centro-direita do que centro-esquerda e direita em Minas Gerais. O Lula ganhou. Como? Não sei. Da mesma forma, vai ter eleição agora. A esquerda. Ninguém quer nem ouvir falar da esquerda. O que que tá rolando? A galera da esquerda, da left e right lá, né? Da falsa, né? Da direita trans, né? Porque é tudo esquerda e tá fingindo que é direita. Tá todo mundo indo lá e falando, não, Deus, Pátria e Família. O Boulos tava na Assembleia de Deus. É, meu irmão. A coisa mudou. Deus, Pátria e Família. Eu sou conservador contra aborto. E é assim um novo jogo agora. Então, a esquerda tá tendo que se travestir de direita pra poder ganhar uns votinhos aí. E aí? O que que você me diz sobre essa situação? É tenso, né? É tenso. Vamos lá. Por fim, mas não menos importante, vamos falar da treta pesada. Eu sei que vocês já estão de saco cheio de falar de Pablo Marçal, mas vamos falar de Pablo Marçal, não vamos falar de Nicolas Ferreira. Então, pode ser? Cara, tá rolando um um bafafá, um vurdunço aqui. Por quê? Num clique aqui, o Nicolas Ferreira foi pego no flagra, né? Seguinte, nesse vídeo, e eu acho que foi publicado pelo Pablo Marçal, e eu não sei se o Pablo Marçal tinha autorização pra isso, se não tinha, já fica a minha crítica aqui ao Pablo Marçal, que vai dar dor de cabeça pro Nicolas Ferreira, e é sacanagem se ele não sabia. Mas, olha só, nesse vídeo aqui, eu vou deixar o vídeo circulando só pra você olhar. Olha o sinalzinho da mão direita do Nicolas, né? Com a mão esquerda, ele faz um joinha, um vezinho de vitória, mas dá uma olhada na mão direita do menino, né? O que ele coloca lá? Coloca o... Faz o M, né? Isso aí gerou um furdunz que lá em Brasília não tá se falando outra coisa. O pessoal falou, ó, mas peraí, o Nicolas Ferreira foi lá e fez o M, e aí, como é que fica essa história? Nós também queremos fazer o M e o partido não deixa. Agora, cá entre nós, você acha que o Costa Neto é burro de bater de frente com o Nicolas Ferreira? Mas não é mesmo. O Nicolas Ferreira, cá entre nós, não depende de partido. O povo vai atrás do Nicolas e não do partido. Então, tipo assim, o Costa Neto fingiu que não viu, o Ricardo Nunes fingiu, né? Que não aconteceu nada, mas em Brasília, o bafafá, a fofoquinha é essa, tá? O Nicolas Ferreira fez o M. Tá, por que a gente precisa discutir isso? São dois pontos. Um deles, cara, não adianta. Hoje, pra mim, abaixo do Bolsonaro, a figura mais, as figuras mais proeminentes da direita hoje, que assim, você bate de frente, quase não tem questionamento, os caras são 100% pessoas que o público gosta, é o Cleitinho Azevedo e o Nicolas Ferreira, os dois mineiros, não é? E aí tem os caras que também são muito fortes, o Gaia de Goiás, o Eduardo Bolsonaro, por ser filho do Bolsonaro, enfim, tem várias figuras, aí tem o Mário Frias, Palumbo, muita gente da direita. Agora, a grande questão é, o Nicolas Ferreira é um dos caras que é nítido que ele tem um respeito imenso pelo Bolsonaro e não por isso ele não chutou o balde e fez o M escancarado ali, tem que ser um Mzinho disfarçado, mas o negócio que fica claro, que expõe a realidade dos fatos é a seguinte, todo mundo está torcendo para dar Marçal no segundo turno, seja contra quem for, seja contra Nunes e contra Boulos, não importa, mas hoje, com todo mundo que eu converso, que eu vejo nas ruas, todo mundo está torcendo para dar Marçal no segundo turno. E você? Você prefere Nunes e Boulos? Você prefere Marçal e Boulos ou Nunes e Marçal? eu torço para o Nunes e Marçal, que aí vai separar os meninos dos homens, que aí vai mostrar quem realmente está afim de defender a direita e vai acabar com o discursinho, é porque eu não quero a esquerda, então vamos colocar um meio esquerda, né? Porque o Marçal é direita demais, mas ninguém vota. Pois é, o discurso vai cair por terra, tá bom? Pessoal, é isso, obrigado por me receber mais uma vez, esse fila boy aqui, né? que vem aqui na hora do almoço na sua casa, mas trago boas novas, te desejo uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para a sua família, enfim, daqui a pouquinho a gente volta com mais um editorial, se você gostou, coloca no comentário. Outra questão, gente, eu estou terminando de escrever um e-book para vocês, que é o avanço de ideias comunistas na América Latina e como se defender disso. cara, eu estou ficando assustado de escrever, porque você tem que fazer pesquisas, tudo isso, eu vou deixar disponível para vocês logo, logo, mas o que me faz observar? Tem um plano B, tem um plano B, eu já tenho meu plano B, eu já tenho a minha residência uruguaia, para quem quiser, a gente fez uma boa parceria nesse sentido, a gente está fazendo o trabalho para que vocês, sabe, tenham uma segurança. Cara, se estoura alguma coisa, sei lá, confisco de patrimônio, muitas coisas, você precisa blindar seu patrimônio, você não consegue abrir uma conta se você não é residente em outro país, se você não tem autorização, então, quem quiser, entre em contato, está aqui na descrição, eu vou aguardar o seu contato, porque realmente, a coisa está mais extensa do que a gente imaginava, ninguém esperava que já em pleno 2024, a avalanche de notícias seria tão drástica assim, então, entre em contato lá, tá bom? Abraço, e vejo vocês no próximo editorial.